E tá fechado o acordo, Venê? Muito bom fazer negócio contigo, rapá! Sim, tratam aí de homens! What? Brasil, que diabos é isso? Está fazendo negócios com Venezuela? É, ué, tava tendo uns P.O. aqui de energia na região norte E aí resolvi comprar energia da Venezuela mesmo Daqui do lado, né? Praticidade! Você anda muito ousado, Brasil! Brasil? Esqueceu que eu sancionei Venezuela? Acho que terei de fazer o mesmo com você! Meu filho, tu não tá nem com poder pra sancionar o mercadinho de esquina, rapá! Criar vergonha nessa cara! Você está muito ousado! Acha mesmo que está acima da lei? Ah, conta pra ele aí, Portuga! O quê? Contar o quê? É que o Venezuela vem ser um processo jurídico em Portugal Tivemos de descongelar um bilhão e meio de dólares O quê? Quando menos esperes, estarei devuelto em jogo, Estados Unidos! Ah, son of a bitch! Eu sou o conselho, Estados Unidos Agora que a lei obrigou este meu banco a descongelar este valor É possível que surja uma certa pressão em cima de seus bancos Para que faça o mesmo Surgir que retire estas sanções É, foi literalmente o que eu disse Ah, se enxerga, Portugal! Olha pra você! Por que vou usar um conselho seu? Você explorou não sei quantos países no passado E mesmo assim é pobre! Ih, eu devia ter ficado só no vinho Bueno, se as sanções de Venezuela estão em peligro de ser levantadas Ustedes poderiam levantar minhas sanções também, não? Ah, podemos discutir isso em próxima cúpula de BRICS What? What are you talking about? Logo teremos cúpula de BRICS Já passou da hora de criarmos um comércio para driblar essas suas sanções Sanção no país é coisa do passado A moda é o dólar ser desvalorizado Inclusive já mandei convite para a galera colar Quero todo mundo presente Mashalom, eu recebi convite Eu também Ah, bueno Gracias por suas invitaciones É, só isso aí tá bom Não vou mostrar os 63 países não Tá maluco, rapaz? Vocês entenderam? Vai lotar de gente Ah, que coisa, Brasília Eu acho que você esqueceu de mandar convite para mim É não, tá certinho É que tu tá fora mesmo, rapaz Quem mandou ser vacilão com nós? A vida cobra, Jão Enough! Eu não consigo acreditar nisso Quem vocês acham que são para irem contra minhas sanções? Sou eu quem as aplico Eu tenho a palavra final Portanto é bom que vocês comecem a respeitá-las De uma vez por todas Enfim, como estava falando Nossa proposta é muito assim Vamos levar umas paradas Esse carro vai continuar É o que é o nosso Vai ser o maior de casa Mas é isso Não vai ser, não vai ser Coisa Mas é isso Vai fazer isso Vai Fazer isso Dois Abertura